Olá pessoal, é o primeiro vídeo que eu estou a fazer com comentário em português, para ter alguns prepararam, agora tenho um hospital masculino em inglês, vou falar sempre em português, portanto se quiser eu continuo a escrever em inglês, só para algumas pessoas estão na emoção, mas vou começar a comentar os vídeos todos, acho que isso dá mais dinâmica. Como aquilo que eu estou a fazer agora é uma anda seca, é estar aqui a meter os gajos todos contra os carros, porque o mod já vem assim, o mod já vem mesmo assim, eu vou passar esta parte, isto não é magia de edição, acontece muito rapidamente, portanto, eu vou já, deixe-me lá. Ora bem, como vos disse, já estou de volta, aqui pelos carrinhos, já todos são restritivos ligados, todos são isso, e a base do passeio, já tudo é comadinho também, ora está, agora estamos logo com o acidente, é logo a grande, epá, e este é dos big ones, vamos mandar já a vida ao trase%, vamos aqui para одну equipa, vou botarDUra aqui pra trás, e vamos agora, ok, uma, duas, três, quatro, cinco, chica, febre, opá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, vamos mandar todas as ambassias que temos, encanto e não, porque o que eu estou a ver, o acidente é bastante complicado, e vamos mandar já as victorias Nós todos podemos, para tentar resolver isto o mais para si possível, vamos lá. E os bacanões de trânsito ainda vão demorar a Boeste. E aí estão as amassas. Parece em dúvida, a cena é que eles estão a sair daqui, não sei se estão a parar. Pronto, eles estão bem rápido a chegar, e não é país para aí pá, é para além. Vamos lá, vamos lá, no chão e vamos lá. O chão vai lá, não vai tirar a Boeste. Não vai tirar o resto do chão, não vai tirar a Boeste. Não vai tirar o resto do chão, mas não vai tirar o chão. Os bebês mesmo são as amassas, os bebês também tem que tirar. Vou lá, vou lá. Vamos pôr este jovem aqui,este jovem aqui,este jovem aqui,este jovem aqui,estes aqui,estes E a escorra aqui a esta vítima,tu vais-te virar para lá,este agora tem que ser rápido senão vais passar-se E como vocês estão a ver o carro nesse cara,tada,estava a desenganar muito o carcáculo E não é preciso menos,quais faz o trabalho por anos,espetáculo E este carro não puderá estar aqui,este carro tem que ir para ali Bom isto já não adereça,portanto vamos aqui pôr este saco Não,vamos a deixar esta arma avistada Ok,vamos aqui tirar o bombeiro É preciso,vamos facilitar as coisas E tem coisinha,desencarceamento Aqui temos uma vítima pronta para deslocar Ok,vamos pôr,não mais,não sei,não tenho bem a certeza qual é que é Mas se não for esta,viste mesmo já Exatamente para ser a reina vítima Portanto vamos pegar a nossa vítima e vamos tentar aqui É mais do tipo E vamos tratar já desta aqui Este aqui pode ir para dentro da oculância A cena bacana é que esta oculância foi grande e logo ao princípio E no princípio eu só vou fazer esta oculância porque daqui nada Ando que me limboa infinitamente Mas,a princípio só vou fazer esta oculância Mas como é grande vai ajudar,dá para perceberem bem O contexto do jogo Já fiz um vídeo mas não comentei Este é o primeiro vídeo que vou comentar Mas vou comentá-los todos a partir da hora Porque acho que é mais bacana Tive algum problema com o microfone Parece que ainda não é mesmo a comentá-los o vídeo Portanto agora vou começar a fazê-lo Acho que vocês podem gostar mais disto de você Acho que acaba por ter mais piada Portanto vamos ver Este também já está pronto Vamos para dentro Vão demorarem as ambulâncias séculos a sair daqui Porque estes bacanas não se sabem fazer nada com a gente Estamos brincadeiras Queroimar a dumping Quietar no hospital como é que já p�� Um gatinho Eles estão aí para o hospital a pés a Deus A pés a Deus Pés a Deus As vezes eu não sou mais pequeno Perdão Hospital Hospital e não é por aqui Estás burro Por ali filho Passa aqui quando eu ultrapassei Não pera Vou tentar fazer isso da outra maneira Arrede-me aqui Estás travado Eu já estou lá Ok já tenho aqui Não é isso que eu quero fazer Eu já tenho aqui Um monte de movimentos Vais abrir aqui Um fecho para aqui Um fecho para aqui Um fecho para aqui Tu vais sair Então vamos precisar de pedir apoio exterior Vamos precisar de pedir mais ambulanças para aqui O que está a aparecer Porque isto está se tornar Muito complicado Isto está-se a tornar muito complicado mesmo Vou já atacar aqui das duas vítimas Que está aqui Este bombeiro Vai abrir isto Porque depois já não preciso de abrir mais carne E assim posso mandar o WhatsApp embora E assim Pouco Pouco tempo Agora bem Rebloques eu preciso de um Dois Três Quatro Cinco Seis E não tem sete revocos Eu não tenho sete revocos Estão em testes Estão em testes Vai demorar muito tempo E eu estou a pensar em acabá-lo Tanto tem que ser um revocos Para que vocês acharam Que os negros carros são revocados E não valeu, ele Está com eles Portanto Se torna se pode esquentar As primeiras revocas Dois revocos Estão em uma cena boa da marca Nunca vão para o sito onde é Esso porto vindo E depois torna-se Roger Estão aqui para a ambulância Têm aqui mais 3 vítimas e mais 2 ambulâncias Muito bom, vou ter que pedir uma ambulância de apoio Roger Vamos já aqui tratar disso e vamos já aqui pedir esta ambulâncizinha Isto é tão difícil, eu sei porque Eu não estou no nosso bom dia Parvo Uma ambulância de apoio E esta para o hospital E agora vai ter que ir para ali E agora Tirar este barbamento em E este gajo Tende a ambulância muito bem parada A cortar o trânsito Vem aqui já Urgentemente Tratar desta vítima Roger Terceira E aqui Tende a ambulância A Tende a ambulância Não sei o que Apoio está aí a chegar Vamos mandar essa aqui para o hospital Mandar essa para já Estivemos aqui para dentro Isto agora aqui está quando a confusão E fazer uma coisa maravilhástica Que é meter um sapo A fazer o trabalho da policia Já que a policia aqui quase não sabe fazer nada Eu não sei a quanto é que vou agravar Nem desconfio Mas não tarda Uma Vão ver onde é que este palhaço linda Opa! Para aqui para dentro Vocês é talento? Onde está o ambulante? Ah está aí Vem lá, não encontra muito Estou... Está quase Ah não, esta Estou para o hospital Esta é a que é do backup Ah não é isso Que é buscar lá mais rápido Arranca Vem o que nós temos aqui Temos aqui duas vitimas E uma do mal no céu Estão chegando agora Esta é a nossa Que veio do quartal E não foi preciso nem Resmer nem nada Esta já está a voltar para o quartel E esta eu já estou a chegar a escutá-la Esta E esta está chegando a escutá-la agora Vamos aqui E vou começar a chamar os blocos Já tenho quatro rebocos E como os dergos são mais fardos, vou chamá-los para aqui e depois vai-los para lá. Ok, vamos lá então. Vocês já estão fardos de estar ai, portanto vão aqui levantar a pessoa. E vamos para aqui. Vocês que só estão aqui a fazer nada, só que estão à vontade de os mandar embora. Mas, batem-se para aqui. Vocês, entram para aqui. E eu acho que não há mais vítimas. Não há vítima só essa aqui, acho. Vamos trabalhar bem. Já chega, senão nunca mais tem que ser. Vamos então... Agora essa vítima aqui. E o equipe que já começa a me acessar, eu já meto aquela mágica aqui. Não pá, vocês não vão gostar de passar aqui. Vão aqui por ali, tá bom? Pronto. Vá, avance embora. Veio que estão os gás e os robocos. Não, não, não. Estou sem fulminha perigão. Vamos lá em uma ambulância no hospital. E muitas vezes vamos lá em uma ambulância no hospital. E muitas vezes vamos lá em uma ambulância no hospital. E muitas vezes vamos ter que levar nenhum destes dois. Nem a FNR, não o carro de produzir. Vai estar aí. Foi um acidente muito grave, mas não foi com a gravidade que a hospital. Pensava que tivesse mais vítimas, mais vítimas mortais. Não, não. Está aqui um carro completamente quase debaixo dos autos. Aqui a parte da frente. Estão percebendo como é que a pessoa não morreu. Não é? Ainda bem. Há uma sinal aqui para o nosso hotel. E os carros, está tudo aqui parado. Vamos de cima. Como é que são os robocos que estão a passar em uma ambulância? Não faz sentido. Nenhum mesmo. Já estás aí. Vais para aqui. E podes vir já buscar esta. Vais para aqui para o hospital. Vamos voltar para aqui. Um. Dois. Aqui buscar este. Um. Definito. Oito. Este é incidente. Um. Aquesta com essaение. Um. Seis hankó aqui. A igual que está esta. Veja que s influences the harm. No. Pronto, está dali Tu, que estás aí, podes vir para aqui também Tu, podes estirar embora Vocês que só estão aqui a ocupar Eu sei que aqui vocês vão ficar até ao fim, mas vocês estão só a ocupar Portanto, vão para a trilhar Vê-se em paz, aparecendo aqui que só estão a questionar o trânsito Ok, falta uma... Agora, quando tirarem este daqui 4 robôs Este jovem, que ainda está vazio Pode vir para aqui Como é que este carro vai em sentido contrário Isto agora vai ficar dando confusão Mas depois isto vai acabar por ficar Os carros estão a andar para o sítio certo E tipo... Como é que este... Ah, não me parecia Olha, este agora é o corta rodas É o corta rodas, sim senhora Sai, passa para ali 1, chega mais para frente Estás lá com as costas Andeque Como é que este robô foi? Ah, este aqui já tem o carro Este aqui já tem carro Há aqui um revoque que não tem carro Quem é este? Estes palhaços da policia ainda há aqui onde fazes portas agora Tu vens aqui levantar este carro O carro da policia é vindo para a mora Exatamente! Agora está já posso chamar mais um revoque Acho eu Revoque Exatamente já estamos mais um Aí está eu já caminho A série foi dar a volta por aqui Revoque Desaparece daqui Eu gostava que fosse possível Tipo limpar as trogas Como acontece nos membros verdadeiros Mas já me disseram que isso é uma coisa completamente possível Aqui está o nosso VFCI Para quem ainda não conhece o modo Eu vou aproveitar Isto aqui é outro quartel Ok Aqui temos um VFCI Desde que fosse possível contra incêndios Aqui temos o Heli Aqui é a Escola da GmR Aqui é a Escola da Polícia E também daqui que saem as coisas Os blocos e essas coisas E já consegui obter os dois mil créditos Mesmo com isto aqui Portanto não agora vai começar a chover outras ocorrências Eu vou só fazer as ocorrências até esta tarde Eu vou só fazer as ocorrências até esta tarde Resolvi-o Ok Porque quer mesmo Desenhorar o vídeo porque tenho mesmo que sair Vou tentar E depois faço um vídeo maior E está aqui uma ambulância muito inteligente Ah não esta é aquela Estão a chamando E que teve a lata de ir para atender E desaparece Podia a ter chamado ela Mas apetece-me estar a brincar aqui agora Hoje mesmo com as viaturas do nosso quartel Vamos então Agora bem Devemos ter aqui Um rebote Exatamente E vai a ambulância Mais curiosa que ela passou no meio do quartel Que é a mesma assim O mesmo que o meio Deve tirar aqui a porta também Para tentar ver o meu treino de um Estou a tocar Porque eu sei que não me dou Mas Não perco nada a tentar Vamos aí hoje Mais 2 rebotes é o que o possível É uma ambulância Mas rápido Eu não tenho nada a servir agora E agora estupava tudo Para tocar Oh E mudou Que bom Brutal Quer dizer Tudo a parte do meu do autocar E o autocar por dentro é tipo Não tem nada O autocar é só já para a volta Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Adorei 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 Brutal Nunca tinha visto no treino de autocar Para tocar? Calma Já vi treinos muito a tocar Mas é brutal Brutal Ver O autocarque só tem chapa A volta Não tem mais nada Para superar E ok Esta porta tem de ser aberta Por baixo Portanto Vou ter que O saco O saco O saco O saco está aqui Então como é que eu mando lá agora? Vou ter que mandar a veta aqui do cotado de baixo Vamos aqui Mandando-nos esta veta Um pequenininho no peio Estamos para aqui E o vens para aqui Ele está mais um Renault coxigando Tu vais levar esta parte E tu E tu Vais levar esta E tu Estás quase a ir embora E eu vou fazer esta Autoridade assim Vou fazer a outra Que mandei a veta Vou salvar a pessoa E sem tudo Para até aparecer mais alguma Eu não vou fazer Ah Porque tenho-me mesmo de sair Só um Um ano Tem-me mesmo de ir no mar Ah E eu já estou E falta-me Onde é que é que foi? Opa Quer ver? Podemos que é este Tudo bem Então mas onde é que é? Ah Vamos ajudar aqui Vais quando era a volta das coisas do caralho Estão vindo para aqui Ok Vamos ajudar a bater Vamos ajudar a bater Ah Jesus Vai Ah Será que estou em ter um saco aqui? Estão tirando de um barco Será que estou tirando de um barco? Será que estou tirando de um barco? Não Não, não Não, não Não, não Não, não Preciso Tá Por fogo aberto, esses tempos foram todos os filhos. Sem problema. E agora vamos tirar uma chave, e vamos partir profissionalismo, vamos lá então, e o rebote finalmente chegou, vamos levar as vozes para as coisas do caralho para as minhas 3 redes, olha aí está, 1, vou cortar, está feito, a nossa primeira peça está pronta, tu vais melhorar aqui, as minhas minhas sonais, isso já está pronta, mas é, já está pronta, vamos fazer mais esta, vou meter o bacana aqui dentro, é que eu vou tentar fazer isso, vou tentar levar-me já, pode ser que seja possível, isso foi possível ter melhor o vídeo, aqui, aqui pois, vocês estão numa vida que tanto, vocês não sabem muito bem apagar assento, ok, assento já está, portanto, vou contar, voltar para o cartel, estou isto aqui, vamos ver, impossível, o que é patient must be, está bom, e depois voltar para o cartel, não, agora, vocês, não, volte, tratar a vítima, que risco sobre a outra ocorrência, agora é que eu não vou fazer o mesmo que sair, não, eu não vou falar, vou chorar aqui dentro do tempo, é, isso já está bom, bom, vou botar lá a minha linha, o óleo, ok, isso, aí dá a província, se eu não vou falar lá do outro lado, minha patrulha também não faz nada, porque os mortos, então, tem um modo, tem um modo em que, em que é possível, em que é possível fazer apenas serviço de bombeiro, e outro em que é possível fazer serviço de bombeiro e polícia, que é o Z original, com os dois serviços, mas, eu só, eu gosto mais de fazer só este, porque, pois com a polícia, torna-se muito complicado, e isso é mais agressão, e está para assim chegar a outra ocorrência, então, bem pessoal, é obrigado por terem visto, espero que tenham gostado, e comentário também, façam like, subscrevam, eu vou voltar a ter um vídeo todos os dias, não prometo, já tenho vídeos para ir até sexta-feira, portanto, este vídeo, em princípio, vai sair sexta-feira, para quem quer saber a G4, portanto, já estou a gravar, eu gravo sempre por causa de resistência, não vai acontecer alguma coisa, portanto, pessoal, espero que tenham gostado, e... curtir o que é de fazer este vídeo, principalmente por comentário, portanto, tchau pessoal, like e subscrevam, obrigado! Obrigado!